Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do soldado Caetano do 14º Batalhão, ele trabalha na sala de operações militares, o COPOM e tivemos na madrugada deste domingo um telefonema de uma mãe desesperada a filha, a filhinha de apenas dois aninhos, engasgou e corria risco de morte imediatamente o socorro foi repassado via telefone e o sucesso, graças a Deus, foi absoluto o soldado Caetano nos traz mais detalhes Eu tive a grata oportunidade que Deus me deu de poder contribuir com o salvamento dessa criança ontem na madrugada do dia das mães, praticamente na madrugada, recebemos uma ligação da senhora Luane a senhora Luane lá do bairro Horto, estava com a sua filha de dois anos, Sofia, engasgada aparentemente por vômito, havia vomitado, estava engasgada no próprio vômito entendeu? E eu pude orientar aí a realização das manobras de primeiros socorros ali no local e o pai estava acompanhando o viva voz, conseguiu realizar a manobra com a minha orientação ali, conseguimos desengasgar a criança e salvar a vida dela então foi orientado que ele procedesse com a criança para o hospital para que dessem continuidade o atendimento Então, fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de Deus, com certeza, para contribuir com o salvamento da vida dessa criança Soldado Caetano, é a segunda vez que acontece essa prestação de serviços do departamento ou seja, da sala de operações da polícia militar, o COPOM a primeira vez, em torno de 20 dias, no máximo, no bairro Bom Jardim e desta feita foi no bairro Horto Sim, confere, confere, creio que há duas semanas atrás tivemos também uma outra ocorrência que também fomos felizes em poder contribuir com o salvamento dessa criança Como havíamos conversado, nós temos aqui todos, temos o treinamento naquele socorro imediato para hospitalar, somos socorristas leigos, entendeu? Mas também temos um treinamento que podemos atuar Dessa forma, o ideal é que a ligação seja feita muitas vezes para o 192 Mas como tratado de um caso de risco de vida e eu atendendo, eu pude contribuir para esse salvamento aí, Jardim Até porque, né, Soldado Caetano, quando a coisa fica russa na área, o primeiro número que vem na cabeça é o 190 Ou seja, a polícia sempre é um porto seguro Sim, sim, a gente fica, nós ficamos, somos muito gratos aí por sermos considerados assim, entendeu? É sermos lembrados pela população como os primeiros interventores, entendeu? Mas lembrando sempre aí, o ideal é que em situações de saúde seja feito contato com o SAMU em primeiro lugar Caindo aqui, o que nós pudermos fazer para dar esse primeiro socorro, nós vamos sempre estar à disposição, Jardim Claro, né, a gente percebe esse trabalho, essa prestação de serviços E mais uma vez, né, o COPOM, que é o primeiro contato com a sociedade, com a Polícia Militar através do COPOM Esse contato sendo feito imediatamente, a resposta, ela é imediata E claro, né, a gente parabeniza mais uma vez a equipe do COPOM do 14º Batalhão de Ipatinga Por esse trabalho importante, salvando a vida de mais uma criança nos últimos dias Excelente, João, excelente, foi igual já comentei, fico muito gratificado Grato a Deus por poder ter contribuído aí para o salvamento da vida dessa criança A equipe do COPOM é comandada por qual policial? Senhor Tenente Teotônio é o nosso comandante aqui da equipe do COPOM